Música Um projeto de lei que autoriza o executivo a contratar emergencialmente hotéis para abrigar profissionais da saúde que trabalham no atendimento a pacientes com Covid-19 foi aprovado durante sessão remota da Câmara Municipal de São Luís. Entendo que isso é o mínimo que a gente pode fazer por esses profissionais da saúde que se expõe diariamente, não só a si como seus familiares, nessa luta, nesta guerra contra a pandemia. Fiz também um projeto pedindo um abono salarial para todos os servidores da saúde, uma insalubridade de 100% sobre o que eles ganham para todos os servidores, independente do grau de intensidade de provável contaminação do Covid-19. Todas essas ações refletem, primeiro, respeito, gratidão e admiração por esses servidores, que tenham a certeza de que nós estamos juntos nessa luta contra esta pandemia. Música Música